E aí, você acha que 1964 foi ditadura? Foi golpe? E aí, você quer os militares de volta no poder? Vamos debater. Olá pessoal, estamos começando mais um programa O Zé Lé Meu, o seu programa de informações militares, dicas, curiosidades, aqui o nosso assunto é militar, 31 de março novamente trazemos a polêmica, está em debate, muitas pessoas estão pedindo a volta dos militares ao poder, outras muitas pessoas estão falando contra, 31 de março é a data que em 1964 o governo militar tomou o poder, dizem até que foi dia 1º de abril, mudaram por causa do seu dia da mentira, mas quero saber, então vamos conversar sobre isso, será que foi golpe, não foi golpe? A gente precisa dos militares no nome do poder, os militares já não estão no poder com o Bolsonaro, a situação é parecida, vamos conversar aí, o que vocês acham? Bom, vamos começar então, pessoal, mais uma vez aí com vocês, eu acho que assim, na conjuntura atual, dizer que os militares estão no poder, não, se comparar a 1964, que a gente vem conversando aqui, não é a mesma situação, porque a época, de fato, foi uma tomada de poder, destituindo os poderes do presidente, hoje nós temos um presidente com tendências militares, mas que nem tem tanto respaldo, assim, no meu ponto de vista, com as forças armadas, ele tenta, mas não consegue. Mas, você falou que os militares não estão no poder, estão, são militares, o presidente é militar, o vice-presidente é militar, ministros militares, e eu te respondo, você colocou uma pergunta, você acha que se não tivesse esse monte de militares no poder como está agora, claro que não da maneira instituída a força, mas eles estão ali, se não tivesse, você acha que, se o Bolsonaro não fosse militar, mas fosse exatamente como ele é, exatamente como ele é, mas não tivesse todos esses militares, de alta patente, no entorno dele, você acha que o governo não teria caído? A gente vive num sistema presidencialista, então a figura do presidente não tem a importância máxima, ele depende ainda do Congresso, Então, no sistema presidencialista, o militarismo só teria mesmo um protagonismo tal qual o da época da ditadura, se fosse realmente um novo golpe, porque na situação atual, teriam que rasgar a Constituição e ir para cima. Não, entendi, mas a Dilma caiu por muito pouco. Sim, sim. Aliás, o que alavancou foi justamente, ela ali com a Aécio Neves ter tido uma eleição muito apertada, a diferença de poucos votos, então mostrou-se que ela não tinha tanto aquele poder do povo como tinha antes. E as mudanças que ela fez no início do governo dela, no segundo governo, inclusive com altas de preço de combustível, de gás, de luz, que é o que está acontecendo agora. É que o personagem é diferente, ela tem um poder herdado, ela não construiu aquilo, ela foi uma cria de um outro governo. Já o Bolsonaro, na situação atual, ele já é uma outra cria de um outro processo, que é a cria do desgaste daquele governo. Então, eu não vejo o respaldo suficiente, dele junto às Forças Armadas, para ele ter uma ação nova, a gente dizer assim, hoje o militarismo vai tomar conta, nós vamos ter o militarismo doutrinando a questão da legislação, nós vamos ter os militares de novo, influenciando diretamente nas ações do governo, a ponto de mudar até mesmo a conduta da sociedade. Eu acho que hoje é inviável, assim, total. Miguel do Meia falou, você acha que atualmente a gente tem um governo militar? Cara, eu acho que na verdade, de um jeito ou de outro, já pode não estar se usando a palavra, né? Mas está acontecendo o golpe, querendo ou não, de um jeito ou de outro. Muitas coisas aí estão acontecendo, e como o senhor falou ali, a maioria, a maior parte do governo, não é militar, querendo ou não. Tanto ali, quando teve a eleição ali por último, a maioria do pessoal estava vibrando, né? Que, ah, agora, cidade tal, governador tal, militar, cidade tal, militar, militar. Todo mundo vibrando com isso. Não querendo ou não, de uma forma ou de outra, os militares já foram tomando o poder. Mas foram tomando por meios democráticos, né? Não um golpe, mas um golpe. Da mesma forma que, olha que interessante, né? A esquerda que era combatida em 1964 pelos militares, né? Quando eu falo esquerda, não é toda a esquerda, mas aquele grupo. Vamos pegar ali, Dilma Rousseff, Genuíno, toda aquela galera toda, eles estavam no poder agora, né? Estavam no comando do país, aplicando muito, boa parte da ideologia que eles traziam naquela época. Foram eleitos de forma democrática, eles não tomaram o poder. Da mesma forma, de forma democrática, assumiu o poder um governo que traz uma ideologia baseada em fundamentos militares, conservadora, né? Então, e da minha opinião, eu vejo que os militares estão no poder, não as instituições militares. Mas o Bolsonaro, eu acho que ele se mantém no poder porque o general Mourão quer que ele fique lá. E se o general Mourão fizesse que ele saísse também, é a alta patente tirada. É, o pessoal fala, inclusive, que o Mourão é o mais capazado. Politicamente, eu digo, porque aí se cria um motivo para fazer o impeachment, entendeu? A questão é se o pessoal de lá quer o Mourão ou não, entendeu? E aí eu acho que não querem também. Mas e lá em 64? Foi golpe? Como é que os militares chegaram no poder para a gente saber se isso pode se repetir aqui? Bom, o que estava acontecendo na época era algo muito similar com os discursos atuais. Exatamente. A gente via lá em 64, de 63 para 64, a gente via uma acusação... Foi via? A gente via... Através da história, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. A gente acompanha, né? Já que não via, acompanha na história que o quê? Havia aquela acusação de um governo com tendências comunistas, que já estava pensando em programas sociais, já vinha desde a época Vargas com um governo mais populista, um discurso populista, distribuição de renda já melhor elaborada, reforma agrária. e aí tu via uma tendência dos Estados Unidos se envolverem e pressionarem o Brasil. Algo que a gente vê acontecendo agora. Então, nos discursos, é muito parecido. Nos fatos, também se assemelham muito. Agora, na época, não existia uma tecnologia, as informações não chegavam com tanta velocidade. então eu acho que hoje é mais difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Mas é mais difícil de acontecer o que aconteceu em 64. Então, assim, 64, vamos dizer que sim, foi um golpe, né? Tu destitui os poderes de um presidente, chega uma tropa no Rio de Janeiro e chega e diz assim, não, agora não manda mais nada e vai lá e cria o A1. Cara, com certeza, é um golpe, entendeu? Um golpe político, mas é, é um golpe. Até porque o presidente estava no Brasil. Se o presidente tivesse, ó, saído fora, tô indo pra outro país, ele estava aqui, né? Na verdade, foi uma sacanagem que fizeram, que foi um negócio tipo, ah, estavam lá, ó o seguinte, toma a conta então e apaga a rua e sai fora, entendeu? Mas não, enquanto ele estava procurando ajuda aqui ainda no Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre. É, aqui no Rio de Janeiro do Sul. Mas, é sacanagem. E diz que na hora lá que o pessoal estava falando, vagou a presidência, tenho que escolher o novo presidente. Alguém falou, né? Mas ele está, ele está lá no Rio de Janeiro do Sul, ele está fora do Brasil. Fica quieto aí, na boca, né? Quem é voluntário? É.